E aí pessoal, vamos lá para mais uma aula do treinamento? Nessa aula nós vamos tratar da questão mais importante de qualquer canal de vendas, inclusive, obviamente, da Shopee, que é a parte da exposição. E o que é exposição, Josué? Exposição é quando você, com técnicas e estratégias, você vai criar ali os seus anúncios para serem facilmente encontrados. Como é que eles vão ser encontrados? Através de toda a estratégia que a gente vai desenvolver aqui nessa aula, a parte estratégica. E não adianta de nada você criar lá, ter o seu produto, criar os seus anúncios lá na Shopee e você não receber visitas nos seus anúncios. E é exatamente aqui na parte da exposição que a gente vai tratar de otimizar os anúncios para receber mais visitas. Tá ok? Então, papel e caneta na mão, atenção total aqui, porque a gente vai ficar alguns minutos trabalhando essa parte aí na sua mente, na sua mentalidade, para fixar aí o que você precisa fazer para tornar os seus anúncios mais expostos dentro da plataforma da Shopee. E no final dessa aula, ainda você vai sair com uma tarefa para fazer, tá? Então, por isso que é importantíssimo você prestar bastante atenção e acompanhar o conteúdo aqui. Vamos lá? Vamos nessa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então aqui a informação, exposição. O único objetivo da exposição é o quê? Receber mais visitas nos anúncios. E quando você recebe mais visitas, naturalmente, quando você faz uma boa oferta, a gente vai tratar dessa parte da oferta mais para frente nas próximas aulas. Mas aqui a gente vai trabalhar para receber as visitas. E quando a gente tem uma boa oferta, que é o que a gente vai trabalhar também nesse treinamento, consequentemente, vai acontecer o quê? Vendas. Então, vamos lá. O objetivo, eu já alinhei aqui com vocês, né? O objetivo principal aqui é posicionar os anúncios nas partes mais expostas da plataforma da Shopee. E a gente tem duas áreas aqui, né? De exposição, vamos dizer assim. Posicionar os anúncios nos resultados das buscas da Shopee. Ou seja, as pessoas que estão pesquisando por produtos, inclusive pelo seu produto lá dentro da Shopee, a gente vai criar estratégia para mostrar os anúncios lá, na área da busca. Daqui a pouco eu vou abrir aqui o site da Shopee para mostrar isso aqui na prática, tá? E aqui também a gente vai posicionar os anúncios na área de alta exposição dentro da Shopee, por exemplo, aqui. A home do site. Como é que faz isso, né? Vamos aqui dar uma entrada no site da Shopee. Estou aqui no site da Shopee e eu vou pesquisar por um produto qualquer. Inclusive, tem um aqui que eu já devo ter pesquisado em algum momento. Vou pegar esse aqui. Legging Jeans. Imaginando aí o seu produto, tá? Esse aqui, como eu falei aqui anteriormente. Posicionar os seus anúncios aonde? Nos resultados das buscas. E onde é a parte mais exposta dessa busca? É óbvio que vai ser aqui nas primeiras posições. Não é verdade? Aqui, por exemplo, quem está pesquisando por Legging Jeans, é bem provável que esses primeiros anúncios aqui, ó. Eles vão receber mais cliques do que os anúncios que estão lá embaixo, lá na outra página, inclusive, né? Então, se os seus anúncios estão aparecendo na quarta, na quinta página, você vai receber menos cliques, ou seja, menos visitas do que os anúncios que estão aparecendo aqui na primeira página e nos primeiros resultados. Por que eles estão aparecendo nas primeiras posições, hein? Vamos ver, vamos analisar aqui para a gente entender também e se posicionar da maneira correta aqui e para aparecer também nas primeiras posições, né? Eu filtrei aqui por Brasil, tá? Não quero selecionar internacional porque quem está aqui no Brasil, o caminho que segue realmente é esse aqui, ó. Se você pesquisou por um produto, automaticamente a gente trabalha aqui com a galera do Brasil, vai ter um pessoal que vai estar internacional, mas é uma minoria, tá? Aqui a gente está pegando somente os anúncios do Brasil. Vamos lá. Ó, a gente está vendo que tem alguns produtos que tem bastante vendas aqui, ó, 601 vendas. Esse aqui não tem tanto assim, mas tem algum porquê que eles estão aparecendo aqui e daqui a pouco a gente vai analisar isso. Ó, essa aqui tem duas vendas, por exemplo, não tem nem qualificação. Eu já percebi que o algoritmo da Shopee, o que eles fazem, né? Em alguns momentos, alguns produtos são lançados nas primeiras posições, depois eles saem, aparecem, depois eles saem. Você que começou a vender ou já está vendendo aí na Shopee vai perceber que em alguns momentos isso vai acontecer. Um produto vai vender bastante em algum período de tempo, um dia, e depois ele vai parar um pouquinho de vender, depois ele volta. É a Shopee testando as ofertas e testando os vendedores que estão postados ali, tá? Ó, 16 vendas. Esse aqui não teve nenhuma venda também, nenhuma, zero vendas. E a gente daqui a pouco vai analisar. Bom, as primeiras questões para aparecer um anúncio aqui nas primeiras posições é o quê? Primeira coisa que você tem que se atentar, tá? O título, eu vou colocar aqui, ó. Posicionar os anúncios nas buscas. A primeira coisa que você precisa se atentar é o título do seu produto. Olha lá, vamos dar uma olhada. Legging jeans. Isso aqui é uma palavra-chave. Que essa palavra-chave está aqui, ó. Pelo menos, esse aqui, pelo menos na primeira palavra-chave. Legging jeans feminina com bolso atrás. Tem a questão do preço, R$29,00, R$29,99. Esse aqui está R$54,99. Teve cinco vendas, né? Aqui, legging fake jeans. Você vai perceber que isso pode acontecer, tá? Legging, não é legging jeans, mas é legging fake jeans. É a palavra-chave, ó. Fazendo essa voltinha aqui, ó. Legging jeans, tá? Então, já vai anotando essas informações aí. Palavra-chave. A palavra-chave precisa estar no título do produto, tá? No título do anúncio. E de preferência na primeira palavra-chave. Imagina aí o seu produto, tá? Vamos supor que fosse outro produto aqui. Vamos imaginar. Camiseta básica. Esse é o seu produto. Você só trabalha com camisetas básicas de malha, né? Então, o que você vai fazer? Vai criar aí os seus anúncios como camiseta básica. Primeira palavra-chave. Depois, camiseta básica preta. Camiseta básica branca. Camiseta básica de malha. Enfim. Enfim. Então, é só para você anotar isso. Porque lá na frente, a gente vai... Eu vou te mostrar aqui um documento para você. Vou compartilhar com você um documento para você preencher isso, tá? Mas já vai pensando aí. Já vai anotando. Vamos ver outra aqui, ó. Legging fake rasgada imitando o jeans. Tá aqui, ó. Legging jeans. Tá? Outra aqui, ó. Legging jeans fake. R$39,99. Legging fake jeans. Vitória. Tá aqui, ó. R$35,00. Legging infantil malha jeans. Ó o jeans aqui. Legging jeans. Legging jeans carters 18M. Deve ser o tamanho 18, né? E a foto não está muito legal. Então, já vai se atentando também aí na questão da foto. Tá vendo, ó. Letra tudo minúsculo. Não aconselho deixar tudo minúsculo assim. Eu aconselho fazer assim, ó. Camel, que se chama, né? Camel. É a primeira sempre maiúscula. A primeira sempre maiúscula. Então, tudo minúsculo assim não funciona. Não é legal. E essa foto não está legal. Parece que é realmente usada. E aí não vai ter um volume legal de vendas, né? Mas, tá aqui. Legging jeans. O título tá aqui. Legging jeans em cotton. Tá aqui. Não dá pra ver direito também os detalhes. Essa foto também não tá boa. Vamos ver outra aqui, ó. Kit, duas leggings. Leggings. E aí vai entrar mais legging jeans. Então, você tá vendo, né? Ó, você que vende legging jeans, inclusive tem uma boa oportunidade. Se eu tivesse vendendo legging jeans, facilmente a gente conseguiria colocar os produtos aqui nas primeiras posições e vender bem, ó. Olha o outro anúncio aqui, ó. Calça. Calça. Legging jeans. Essa aqui é uma outra palavra-chave, ó. Pra vender o mesmo produto. Provavelmente é o mesmo vendedor daqui, ó. É a mesma foto. Só que legging jeans tem mais vendas. Então, por que ele tá aqui em primeiro? Porque ele é mais relevante. Olha aqui, ó. 366 vendas. Calça, legging jeans. Tá vendo? E tá um pouquinho mais caro isso aqui. Um, sei lá, um centavo mais caro, né? R$29,99. E funciona muito bem essa questão de preço quebrado, tá? Vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Começou a aparecer... Até tem outros aqui, ó. Calça, legging, estampada, jeans. Se eu tenho esse produto aqui, eu ia colocar legging jeans. Por que, pessoal? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Olhar os concorrentes. O que os concorrentes estão fazendo aqui, ó. E aí, cara, o seu concorrente já te mostra uma tendência do que tá funcionando e do que não tá funcionando. Por isso que é importantíssimo esse processo. Por que eu tô focando nesse processo de analisar esses anúncios aqui? Porque você precisa fazer isso todo dia. Ou pelo menos algumas vezes na semana. Você entrar aqui dentro e analisar anúncios de concorrentes, tá? Então, ó. Calça, legging, jeans, fake. Três vendidos. Tem aqui avaliações. Ó. 21 vendidos aqui do Rio de Janeiro. Tem avaliações. Cinco estrelas. Tá vendo? Calça, legging, estampa, jeans. Calça, flare, jeans. Coz, auto, imita, jeans. Esse, no caso, nem é legging jeans. Nem tem legging jeans. Mais, tem o jeans. E esse vendedor conseguiu ranquear o produto aqui. Por que que ele tá conseguindo ranquear aqui? Porque tem pouca gente fazendo um bom trabalho de anúncio aqui. Porque seu trabalho é popular isso aqui com os seus anúncios. Esse vendedor tem dois anúncios aqui, ó. Pelo menos dois anúncios. Pelo menos, né? Dois anúncios. Pode ser que tenha mais aqui. Mas, pelo menos, na mesma foto aqui é dois anúncios. E o seu trabalho é popular isso. O que que é popular, Josué? É deixar isso aqui, ó. Com o máximo de produtos seus possível, tá? O máximo de produtos que você puder aqui. Então, por isso que a gente tá analisando aqui. Legal, né? Analisar assim, com uma visão diferente, né? É legal. Agora, o que que você precisa fazer pra você estruturar isso, tá? Estruturar isso. Vamos voltar aqui no nosso documento. Entendemos a importância dos títulos na palavra-chave. A gente, daqui a pouco, eu vou te mostrar algumas ferramentas pra você encontrar títulos atraentes. Se você não sabe, né? Como é que você vai encontrar títulos atraentes. Eu vou te dar algumas estratégias. Inclusive, eu vou começar agora. Vamos lá. Pra você conseguir encontrar títulos atraentes. Você vai entrar na Shopee, né? E ver o que que seus concorrentes estão fazendo. E o que que você vai anotar? O título que eles estão utilizando. Como que é o título. E o título de quem, hein? O título, obviamente, dos que estão vendendo muito. Não adianta você pegar esse título aqui que não vendeu nada. Uma calça Legging Jeans Carters, por exemplo. Você vai pegar esse aqui pra quê? Esse modelo não vai funcionar. Você vai pegar como base, tá? Não é clonar. É pegar como base o anúncio do seu concorrente. Eu pegaria esse aqui, por exemplo. Legging Jeans Feminina com Bolso Atrás. Ela colocou aqui o modelo. A palavra-chave feminina. Com Bolso Atrás é um adjetivo, vamos dizer. É uma... É mais um benefício com Bolso Atrás. Esse aqui é um bolso de verdade. Você poderia colocar uma outra coisa. Com um estampo, imitando jeans. Ou uma estampa rasgada. Ou com um cós alto. Ou, enfim. Que não fica transparente. Já quebrando ali uma objeção de cara no título. Eu pensaria dessa forma. Então, é um modelo. Tá vendo? Legging Jeans Feminina com Bolso Atrás. Legging Jeans Feminina que não fica transparente, por exemplo. Então, é uma questão. Olhando seus concorrentes. O quê? O título. A palavra-chave que está no título. Ou as palavras-chave que estão no título. A imagem do produto. O modelo de imagem. Ela falou o quê? Com o Bolso Atrás. Ela mostrou o Bolso Atrás. Tem uma lógica isso aqui. E ficou legal isso aqui. E o preço. Obviamente. Qual é o preço que o seu concorrente está praticando? Uma outra maneira de você encontrar títulos e palavras-chave. Você já entendeu que título e palavra-chave é o que vincula o seu produto. O seu anúncio com o que as pessoas estão pesquisando. Então, como é que eu entendo como as pessoas estão pesquisando? Olhando os concorrentes. Ver quem é que está vendendo aqui. E também olhando não só na Shopee. E eu vou indicar você para olhar anúncios dos seus concorrentes dentro de outros canais de vendas. Analise aí os canais de vendas que os produtos que você vende estão bem postados. Já tem uma escala interessante. Então, olhar os seus concorrentes dentro do mercado livre. Legging jeans. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos separar o pessoal que está vendendo muito. Vamos separar o pessoal que está vendendo muito. E tem como saber isso, pessoal. Entrando aí nos anúncios, a gente consegue ver quem é que está conseguindo vender bastante. Eu vou organizar aqui dessa outra forma. Mas está aqui. Legging jeans. Imita jeans. Calça, legging, fake, imita jeans. Então, tem aqui. Legging jeans. Você já tem uma ideia de palavra-chave. Aqui é patrocinado. Vamos entrar. Vamos ver isso aqui. Quantas vendas tem? Essa aqui é calça, legging, fake, imita jeans, fitness. 4.382 vendidos. O que isso significa? Essa informação me mostra que essa palavra-chave, as pessoas estão encontrando esse produto. Óbvio, tem todo o modelo do anúncio que tem frente, verso, modelo da imagem, tem um vídeo, enfim. Tem tudo aqui. Mas é uma informação, não é verdade? Então, tem aqui. Calça, legging, fake, imita jeans. Então, vamos voltar. Vem mais um lá no Mercado Livre. Você vai fazer o mesmo processo que eu falei aqui para você fazer na Shopee de analisar os seus concorrentes aqui no Mercado Livre. Então, vamos dar uma olhada em outro aqui. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é Kids. Já fica aqui também até uma sacada. Está vendo que está vendendo muito? Entra em contato com o seu fornecedor e pergunta. Tem calça, legging, jeans para Kids? Eu estou falando, usando o calça, legging, jeans pessoal como exemplo, mas pense no seu produto. Sempre pense no seu produto. Vamos pegar aqui esse que está em primeiro lugar. Legging, jeans, loba, lupo. R$69,00. Olha o preço. Lembra o que eu falei? Imagem, preço e título. Esse tem até poucos vendidos, mas está lá na alta exposição do Mercado Livre. Provavelmente é um vendedor grande, mercado líder. Nem é tão grande, mas está bem ranqueado para essa palavra-chave. Está tendo venda, as pessoas provavelmente estão qualificando positivo. Enfim, é o trabalho lá no Mercado Livre. Calça, legging, imita jeans grávida. Olha. Essa é legal. É uma dor que dá para trabalhar bem, só que não botaram em mais de uma grávida. Eu botaria em mais de uma grávida para falar que não vai apertar a barriga e não vai correr o risco de machucar o bebê. Olha só. Inclusive, isso aqui é uma maneira criativa de vender o mesmo produto. Sabe? É o mesmo produto. Só que você está criando uma oferta diferente. É uma boa sacada. Enfim, olhar o que seus concorrentes estão fazendo em outro canal de vendas. De seis vendidos. Calça, legging, cotton jeans. Botou na imagem principal três posições de frente, de costa e meio que de perfil aqui, meio que de lado. Um outro lugar para você pegar ideias de títulos, palavras-chave, é a própria busca do Google. Busca do Google. Então, vamos dar uma entrada no Google. O Google é um excelente canal. O Google é um excelente canal. Então, as pessoas que compram produtos, elas pesquisam muito no Google. Não é verdade? Então, vamos fazer esse teste aqui. Vou botar aqui legging. Você vai fazer a mesma coisa com o seu produto. Legging. Vamos ver se aparece o jeans aqui. Não aparece o jeans. Preta. Legging preta. Legging feminina. Legging fitness. Quando você coloca o primeiro nome do seu produto, você vai ficar de olho no que o Google está te dando de informação. Por quê? Porque se ele está te dando de informação, significa que a maioria das pessoas que estão pesquisando por esse termo aqui, quando começam a escrever legging, provavelmente elas estão pesquisando. A maioria estão pesquisando por legging preta. Legging Nike, legging Adidas, legging feminina, legging lupo, legging fitness, legging academia, legging masculina, legging suplex, legging Nike feminina. Ou seja, já são algumas ideias aí de palavras-chave que você pode colocar para o seu produto. Porque se aqui no Google está sendo pesquisado dessa forma, é bem provável que aqui na Shopee as pessoas também pesquisem da mesma forma. E uma outra informação importante. Vai ranquear os seus anúncios aqui da Shopee para o Google. Você vai começar a perceber que quando você vai pesquisar anúncios, por exemplo, jeans, vou colocar aqui, legging jeans, ele já me mostra outras informações. Mas vamos pesquisar aqui legging jeans. Vai ser muito comum de agora em diante, por conta do posicionamento da Shopee, que esses anúncios apareçam aqui, na primeira página das buscas na Shopee. O Mercado Livre já faz isso, mas a Shopee também vai começar a ser ranqueado aqui. E vai ser bem comum a gente pesquisar por um produto no Google e aparecer os anúncios da Shopee. Inclusive aqui nos anúncios do Google Ads também. Tá bom? Então vamos lá. Leg in jeans. Aí tem aqui, jeans fake, jeans infantil, jeans live. Essa aqui é uma marca, inclusive está aqui. Live, live oficial. Leg in jeans plus size. Então tem aqui, ó. Leg in jeans feminina, leg in jeans lupo. Você vai testar e vai criar uma nuvem de palavra-chave calça legging. Você vai criar uma nuvem de palavra-chave do seu produto. Seu produto pode ser pesquisado de N formas possíveis. N formas possíveis. Inclusive, talvez em alguma região é mais conhecido como calça legging do que como legging, calça legging jeans. Como legging jeans. Às vezes no Nordeste as pessoas pesquisam calça legging jeans. E no Sudeste as pessoas pesquisam legging jeans. O seu produto pode ser pesquisado de N formas possíveis. Por isso é importante você esgotar todos os canais possíveis de informações que vão te dar palavras-chave que as pessoas estão pesquisando para encontrar os produtos que você vende. Para você posicionar os seus anúncios dentro da pesquisa na Shopee. Então, o Google. Uma outra ferramenta, tá? Vamos lá. Eu vou colocar essas ferramentas todas, os links todos dessas ferramentas na descrição dessa aula, tá? Uma ferramenta do Google. É o Google Trends, tá? Google Trends. Eu vou colocar aqui, ó. Google Trends. Tá bom? É a tendência do Google. O Google, ele vai te mostrar palavras-chave que as pessoas também utilizam para encontrar esse termo. Então, é uma ferramenta poderosíssima e você não paga nenhum centavo, tá? Então, tá aqui, ó. Trends.google.com Como é que você vai configurar? Você entrando aqui, você vai colocar aqui Brasil, que é o país que você está trabalhando, né? Vai pegar as informações dos brasileiros, tá? Brasil. E você vai colocar aqui o termo de pesquisa. Eu vou colocar Legging Jeans. Vamos lá. Legging Jeans. Ó. Você vai colocar o termo, a palavra-chave do seu produto, tá? Você pode comparar com outra, ó. Calça, Legging Jeans. Você pode comparar também com outra. A gente já viu, né, que isso funciona bem. Então, Legging Imita Jeans. Você pode colocar mais uma. Legging Imita Jeans. E você vai vendo o volume de cada uma, ó. Legging Jeans, ela tem um volume maior. É essa azul aqui, ó. Você vê que ela está sempre aqui no alto. Mas a outra, Calça, Legging Jeans, está aqui. Fica para trás um pouco, mas não fica tanto não. Tem gente que pesquisa também por Calça, Legging Jeans. E aí, eu coloquei aqui algumas palavras-chave. Você vai colocar aí, pelo menos, de 3 a 4. No máximo 4, senão fica meio embolado, tá? Mas aqui ele vai te mostrar quais são os estados que as pessoas, geralmente, mais quente, né? Que as pessoas estão pesquisando por esse produto, ó. Santa Catarina. Se você tiver um amigo de Santa Catarina, por exemplo, ó. Como é que as pessoas conhecem esse produto? Você vai ligar para essa pessoa, para o seu amigo, mandar um WhatsApp. Como é que as pessoas de Santa Catarina conhecem esse meu produto? E essa pessoa pode te dizer, olha, as pessoas entendem como Calça de Malhar, Calça de Musculação, Calça de Academia, Calça de Exercício Físico, enfim. Calça que imita jeans. Então, aqui, ó. Legging Jeans. Agora, vamos ver. Você entrando aqui, ó. Você já viu, né? Quais são os estados que estão quentes aqui. Todos esses estão muito quentes, tá? Muito quentes, tá? Para essa palavra-chave. Você pode pesquisar por sub-região, mas eu deixo, geralmente, isso amplo. E ele mostra aqui, ó. A outra palavra-chave, né? As duas separadas aqui. A outra não tem volume. Aquela que eu coloquei, né? Legging imita jeans. Não tem volume suficiente para dar alguma informação. Então, eu vou vir aqui nessa primeira. Legging Jeans. E eu vou pegar aqui, ó. Consultas relacionadas. Tá vendo? Ele já mostra aqui a calça legging. Ou seja, é uma palavra-chave. E calça legging jeans. Que a gente já acabou de colocar aqui, até por acaso, né? Então, essa está mostrando aqui uma consulta relacionada. Legging Jeans. Mas, quais são as outras palavras-chave que as pessoas utilizam para encontrar legging jeans? Calça legging. Calça legging jeans. E também aqui, ó. Em alguns casos, tá? Em alguns casos. O que vai acontecer? Você vai conseguir colocar aqui algumas palavras-chave em ascensão. Isso vai depender da palavra-chave. Aqui não está abrindo, tá? Não está abrindo. Para trazer algumas palavras-chave em ascensão. Ele está trazendo somente essas duas relacionadas aqui. Que já está de bom tamanho. Que é muito bom. Se trouxesse uma, já estava maravilhosamente de bom tamanho. Porque, além dessa, mais uma palavra-chave você já tem aí no seu planejamento. Para você criar depois os títulos dos seus anúncios, tá? A mesma coisa aqui. As palavras-chave, no caso, consulta relacionada. Não está mostrando nesse caso. Mas, aqui a gente já tem uma boa informação. Tá? Uma outra ferramenta para a gente trabalhar essa questão de encontrar ideias. Encontrar ideias de palavras-chave. Vamos lá? É o planejador de palavras-chave do Google Ads. Deixa eu colocar aqui no nosso documento aqui. Eu vou compartilhar depois esse documento aqui com vocês. Planejador de palavras-chave do Google Ads. Tá? E, caramba, Josué. Eu não tenho nem conta no Google Ads. Você consegue criar uma conta de forma fácil. O Google Trends não precisa fazer conta. Precisa de nada. Só você entrar lá com a sua conta do Gmail e está tudo certo, né? Agora, no planejador de palavras-chave do Google Ads, você tem que criar uma conta no Google Ads. Então, você vai entrar em ads.google.com. Você vai criar a sua conta lá. É gratuito. Você não paga nada. Inclusive, para utilizar essa ferramenta, você não paga nada. Nenhum centavo. Quando você fizer o login no Google Ads, você vai aparecer para você uma tela parecida com essa daqui. Você vai entrar aqui em ferramentas. Ferramentas. Aqui em planejamento. Você vai clicar aqui em planejador de palavras-chave. Tá vendo? Vai clicar aqui. Planejador de palavras-chave. Você vai entrar nessa página aqui. Nessa tela aqui. E aí, você vai clicar aqui. Ver volumes de pesquisas e previsões. Ver volumes de pesquisas históricas e métricas das suas palavras-chave. Além de previsões sobre o possível desempenho futuro delas. Então, vamos clicar nessa daqui. E chegando aqui, você vai colocar a sua palavra-chave. Legging jeans. É o que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar aberto assim para ele me trazer mais informações. Vamos lá. Clica aqui em começar. Ele vai estar utilizando a inteligência. Toda a inteligência do Google a nosso favor. Por enquanto, ele trouxe essa informação aqui. Ignora essa primeira tela aqui. Na lateral aqui, você vem aqui. Ideias de palavras-chave. Ideias de palavras-chave. Bom, ele não trouxe a minha palavra-chave. Eu vou escrever novamente aqui. Legging jeans. Tá bom? E vou clicar aqui. Ver resultados. Bom, vamos ver aqui. A gente já viu que tem bastante volume. De pessoas pesquisando por essa palavra-chave. Legging jeans. 2.400. Ele mostra que tem uma concorrência alta. Ou seja, tem bons players trabalhando no Google Ads. Lá no Google, tá? Nada a ver com a Shopee, não. Lá no Google, ele está trazendo informações de que a concorrência dessa palavra-chave é alta. O bom é que na Shopee a gente não tem essa concorrência. A gente está dentro de um ambiente onde as pessoas estão pesquisando. E não tem que pagar nada. Aqui a gente só está vendo ideias. Vamos lá. Olha aqui outras ideias. Você mudar jeans, leggings. Tá vendo? Mudar a ordem. Então você vai criar anúncios mudando a ordem. Ao invés de ser legging jeans, vai ser jeans, leggings. Olha, várias ideias para você cadastrar os seus produtos aí na Shopee, tá? Legging jeans live. A gente sabe que live é uma marca, né? Nesse caso aqui, ele mostra aqui o volume. Legging jeans infantil. Legging jeans plus size. Jeans legging. Jeans leggings. Legging jeans. Inclusive, isso é legal, tá? Erro de ortografia. Na Shopee funciona muito bem, tá? Você criar um anúncio com o erro de ortografia. Se realmente as pessoas estão pesquisando o seu produto com o erro de ortografia. No mercado livre não funciona mais. Já funcionou. Agora não funciona mais. Não adianta cadastrar com o erro de ortografia que não vai ser tão diferente, tá? Agora na Shopee, erro de ortografia funciona. Então já fica aí uma sacada para você. Tá aqui, ó. Legging imita jeans. Tem aqui, ó. O volume dela. Legging demilus live. Legging jeans. E aí a gente vai entrar aqui na outra linha que ele traz um monte. Traz um monte de ideias. Ó, legging jeans cintura alta. Ó, tá vendo? Legging sawari. Não sei o que é isso, mas pode ser que apareça alguma coisa que não seja realmente o produto que você está vendendo. Legging jeans demilus. Ó, jeans leg. Leg. Ó, leg. Como as pessoas estão pesquisando também. Legging jeans lupo. Ó, legging tipo jeans. Legging tipo jeans. Olha que legal. Legging imita jeans plus size. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai anotar tudo isso, ó. Leg original. Leg jeans original. Leg. Leg. Legal. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar. Vai pegar todas as ideias. O máximo de ideias, de palavras-chave que você puder através dessa ferramenta. Para que, Josué? Para que? Como eu falei, você está utilizando uma ferramenta. Ferramentas que são ferramentas de motores de busca. Onde as pessoas estão... Que mostra como que as pessoas estão pesquisando pelo seu produto. Olha que informação, né? Informação relevantíssima. Então, temos aqui, ó. Vou listar novamente. Concorrentes dentro da própria Shopee. Concorrentes dentro do Mercado Livre. O Google. A busca do Google. O Google Trends. Que é aquela ferramenta do Google. E o planejador de palavras-chave do Google Ads. Tá? Bom. Acabou por aqui, Josué? Não. Eu vou deixar uma tarefa para você, tá? Vou deixar uma tarefa para você. Você vai criar um documento. Deixa eu anotar e colocar aqui para você. Você vai criar um documento com pelo menos, tá? Dez palavras-chave que, cara, só dessas ferramentas você vai ter muito mais do que isso. Muito mais. É deixar realmente liberar um tempo para você fazer esse trabalho. Porque é um passo antes de cadastrar anúncio. É um passo antes. Você cadastrar anúncio com estratégia. Para quê? Para que os seus anúncios apareçam nas partes mais expostas da plataforma da Shopee. Então, está aqui. Criar um documento. Com pelo menos dez palavras-chave para cada produto. Vamos supor. Seu produto é Leg in Jeans. Tá? Leg in Jeans. Então, você vai criar. É pegar dez palavras-chave de Leg in Jeans. Tá? Para você criar pelo menos dez títulos. Ou seja, dez cadastros de produtos para um produto na Shopee. Então, um anúncio, um produto seu vão virar dez dentro da plataforma. Para que, Josué, é isso? Como eu te falei, para você popular os seus anúncios aqui. Aparecer ao máximo de quantidade de anúncios seus aqui na busca. E também, para que você apareça em várias palavras-chave que as pessoas estão pesquisando o seu produto. Então, pelo menos dez palavras-chave. Esse é o seu exercício. E também, eu vou deixar um modelinho aqui para você. O modelo é esse aqui. Vou colocar aqui no documento para a gente. Bom, esse aqui é um modelo. Só aqui você tem dez. Por quê? Você já tem que ter dez palavras-chave, pelo menos, para você criar aqui para um produto. Isso aqui é um produto. O nome do produto. Por exemplo. O nome do produto. Leg in Jeans. A palavra-chave. Você vai colocar dez palavras-chave aqui. Leg in Jeans. Vamos supor aqui. Leg in Jeans. Imita. Leg in Jeans. Aí você vai colocar aqui as palavras-chave. Leg in Jeans. Leg in Imita. Jeans. Calça. Leg in Jeans. Utilizando. De onde estou tirando isso aqui? Daqui, do nosso planejamento. Do documento que você criou. Pegando aqui no Google Planejador de Palavras-Chaves. Pegando aqui no Google Trends. Está vendo? Pegando lá do Google. Pegando dos seus concorrentes dentro da Shopee. Pegando dos seus concorrentes dentro do Mercado Livre também. Então, é daqui que vai sair esse documento. Aí você vai colocar aqui as palavras-chave. Você vai colocar um monte aqui. Título. Nesse caso é título, tá? Palavra-chave. Palavra-chave. Você vai utilizar uma. Deixa eu voltar aqui. Só uma questão aqui, tá? Você vai colocar aqui, ó. Palavras. Chave. Tá? Você vai colocar as dez palavras-chave aqui. Ó. Vou cortar aqui. Tá? Você vai colocar as dez palavras-chave aqui. E aqui, né? O nome do produto. Você vai fazer um cadastro. Qual é a palavra-chave desse anúncio aqui? Legging jeans. Tá? O título do produto. Legging jeans. Deixa eu ver lá. Vamos dar uma olhada aqui. Feminina. Assim, ó. Legging jeans feminina. É... Não fica... Transparente. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Tô dando um exemplo aqui. Não fica transparente. Esse é um. E aí você vai pro próximo. Nome do produto. Ah, Josué, isso dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo. A gente tá falando de fazer um trabalho consistente, né? Um trabalho de verdade. Um passo antes. Um trabalho com planejamento, né? Então, aqui. Qual o produto? Legging jeans. Como é que você vai cadastrar isso aqui, tá? Vamos lá. Legging... A palavra-chave. Legging jeans fake. Essa é a palavra-chave. Então, o título. Aí você vai colocar. Legging jeans fake. Ó. Legging jeans fake. Feminina. Tô dando um exemplo. Vai dar... Cara, aqui vão surgir várias... Vários modelos aqui de anúncio, tá? E você se atentando. Você vai colocar o preço aqui também. Se atentando em sempre mesclar as imagens pra não ficar exatamente a mesma coisa. Mudar o preço. Por que que esse anúncio aqui é R$29,99? E esse anúncio desse mesmo vendedor é R$30,00. Por conta... Pra ele não clonar o anúncio. Pra Shopee não entender que ele tá clonando. E que na realidade você não tá clonando mesmo. Você tá criando um anúncio completamente diferente. Pra outras palavras-chave, inclusive com preço. Você pode também mudar a imagem, tá? Aqui ele utilizou a mesma imagem. Você pode mudar a imagem aí, tá? E assim por diante. Esse é o seu exercício. A sua tarefa, tá? Eu preciso que você leve isso aqui muito... Muito a sério, tá? Pra que você realmente faça um trabalho com planejamento. Não cadastre anúncios aleatoriamente. Você está cadastrando com um direcionamento. E isso vai te colocar na frente de muita gente. Com certeza lá dentro da Shopee. E se te coloca na frente de muita gente. Obviamente você também vai ganhar mais exposição. Vai ganhar mais cliques. E consequentemente mais vendas. Bom, essa aqui é a primeira parte da aula de exposição aqui na Shopee. Trabalhou muito a parte da busca. Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar a parte da exposição. Olha, a gente falou sobre isso aqui, né? A exposição. São duas exposições. A gente trabalhou essa daqui, ó. A gente trabalhou essa. Agora, falta essa exposição aqui, ó. Pra gente finalizar o nosso trabalho aqui de exposição dentro da Shopee. E a gente ainda tem muito trabalho pra entender como colocar os nossos anúncios ali nas áreas mais expostas da Shopee. Inclusive ali na home do site, tá? Bom, pessoal. Finalizamos aqui essa aula de exposição. Eu preciso que você agora olhe pra baixo dessa aula que vão ter algumas informações aqui pra você. Com certeza vão ter algumas informações, alguns links. Eu preciso que você também avalie essa aula pra gente entender que a gente tá conseguindo criar um conteúdo e que qualquer pessoa consiga acompanhar. Não adianta a gente saber de como é que funciona, que é assim que funciona. Mas se você não conseguir assimilar e acompanhar, pra gente não faz sentido, né? Eu preciso que você realmente entenda tudo isso aqui e consiga usufruir de toda a estratégia que a gente tá fazendo aqui e trabalhando aqui, tá bom? E seguimos pra próxima aula do treinamento.